Sabe de quem que é o vídeo de hoje? Quem? Cruella Cruel Tem que dançar Eu tô dançando Cruella Cruel Não, não é ela que ele dança É quando os cachorrinhos nascem Oi, eu sou Felipe Littaudi E eu sou Douglas Cruella chega aos cinemas e ao Disney Plus Contando a origem da vilã mais fashion da Disney A personagem apareceu pela primeira vez Em 1956 No romance escrito pela inglesa Dodd Smith Ela é representada por uma mulher Rica e estilosa Que tem uma coleção de casacos de pele E sonha com um casaco feito com pele de dálmatas Em 1961 O livro de Dodd Smith ganhou uma versão animada Pela Disney Colocando Cruella de Viu entre os grandes vilões da empresa A personagem também aparece Em 101 Dálmatas 2 E na série animada dos cães Em 1996 A Disney lançou uma versão em live action Para o clássico 101 Dálmatas Onde quem dava vida a vilã era Glenn Close Ela também deu vida a personagem Na sequência 102 Dálmatas E 25 anos depois De ter dado vida a Cruella de Viu Ela volta a se conectar com a personagem Já que é a produtora executiva do novo filme Cruella também aparece na franquia Descendentes Os filmes que reuniam os filhos Dos maiores personagens da Disney O primeiro filme é evocado no filho de quatro vilões Entre eles Carlos, o filho de Cruella de Viu No novo filme quem da vida a Cruella é Amy Stone O longa se passa nos anos 70 Na cidade de Londres Muito antes dos acontecimentos de 101 Dálmatas Aqui a gente conhece Stella Uma jovem criativa que tem como objetivo Ficar conhecida por seus designs Ela faz amizade com dois jovens ladrões Que se interessam pelo lado rebelde de Stella Ela também chama atenção da baronesa Van Helm Como um ícone da moda vivido por Emma Thompson A relação das duas desencadeia uma série de ações Que faz com que Stella assuma o seu lado vingativo E incorpore Cruella Inspirado na elegante Cruella E em sua paixões por pintas No vídeo de hoje a gente faz uma cheesecake de Oreo Para a massa da cheesecake A gente começa triturando 420 gramas de biscoito negresco Você pode utilizar um processador, um liquidificador Ou triturar o biscoito na mão Depois que ele tiver virado uma farinha Adiciona 125 gramas de manteiga derretida Quando tiver tudo incorporado Coloque em uma assadeira de 20 cm Que a gente forrou com papel manteiga Aperta a massa no fundo da assadeira Utilizando um copo E aproveita para subir a massa para as laterais da assadeira Leva essa massa para o congelador Enquanto a gente faz o creme da cheesecake Para o creme a gente bate 600 gramas de cream cheese Até que ele fique liso Depois disso a gente adiciona 3 quartos de xícara de açúcar 2 colheres de sopa de farinha de trigo 1 colher de sopa de essência de baunilha 2 ovos E 300 gramas de iogurte natural A gente despeja esse creme na massa em 3 partes E intercalando com camadas de biscoito A gente está utilizando uma assadeira de fundo removível Para facilitar na hora de desenformar a cheesecake A gente coloca essa assadeira dentro de uma outra maior para levar para o fogo Não esquece também de cobrir com papel alumínio Para assar cheesecake a gente coloca ela em forno pré-aquecido a 220 graus por 20 minutos Depois disso diminui a temperatura para 160 E deixa ela assar por mais 1 hora Quando todo esse tempo tiver passado Você desliga o fogo completamente E deixa ela lá dentro do forno Até que ele esfrie por completo Depois que esfriou Leva para a geladeira E deixa ela descansar por pelo menos 4 horas Para que ela fique bem firme Use esse tempo para curtir e compartilhar esse vídeo Aproveita para conferir se já está inscrito no canal E ativar o sininho da notificação Enquanto a cheesecake está na geladeira Para decoração a gente pegou um desenho do rosto da Cruella E passou por um pedaço de papel manteiga Vira do lado avesso e cola em uma superfície lisa Com um pouco de chocolate derretido A gente vai fazer toda a silhueta da personagem A gente tingiu um pouco de chocolate branco Com um corante alimentício para chocolate na cor vermelha E fez os lábios da personagem Um pouco de chocolate tingido de verde para os brincos Para os cabelos a gente fez chocolate tingido de preto e branco E não esquece que o cabelo preto fica do lado esquerdo Quando você olha para a personagem E o branco para o lado direito Para o rosto dela a gente tingiu o chocolate Com um pouco de marrom, um pouco de rosa e um pouco de amarelo Até chegar na tonalidade da pele da Cruella Deixa o chocolate esfriar completamente em temperatura ambiente Fora da geladeira Como a Cruella não vive só de pelos Ela também tem uma icônica bolsa de penas Aproveita o chocolate que sobrou do cabelo da Cruella E faz as penas com a ponta preta e o restante branco Para a decoração da cheesecake A gente vai colocar 200g de chantilly E um saldo de confeitar com bico pitanga E decorar toda a borda superior Aproveita também o chantilly para fazer um suporte no centro do cheesecake No restante da superfície a gente vai colocar esses confeitos preto e branco E em toda a lateral a gente coloca mini biscoitos de chocolate E as penas que a gente fez de chocolate Termina colocando a silhueta da Cruella no centro da cheesecake E essa foi a nossa cheesecake inspirada em Cruella de Vil Se você gostou do vídeo dá o like aqui embaixo Compartilha nas redes sociais E não esquece de se inscrever aqui no canal Se você quiser ver outras receitas inspiradas no mundo de Disney Aqui em cima vai ter uma playlist E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui Deixa aqui embaixo nos comentários Se você fizer essa cheesecake tira uma foto Posta e marca a gente pra gente ver A gente se vê na próxima Tchau! Aquele biscoito também é gostoso O biscoito ele fica molho Fica parecendo um bolo Ela é cheirosa hein Nossa ela é muito cheirosa Não é doce Não é doce Porque o biscoito é amarguinho O recheio azedinho Nossa é muito bom Você acha que a Cruella ia gostar? Ela ia Mas com casaco de pele Aí você está oferecendo amizade com a Cruella Mense Mas com os fichas Eu quero ir até mesmo E aí E aí E aí